Eu puxando Bora, 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 bora Ah, 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 ah Diz quem tá na pista é nois Mete uma liga e isso é nois Pra você check-in Pra você check-in Diz quem tá na pista é nois Mete uma liga e isso é nois Pra você check-in Pra você check-in O, 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 o Matar ele, cara Essa é de caralho Ah, 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 ah Ei, BPO, agora vai se fuder Cê tentou lançar o azul E sai um desgraçado Mas eu não sei, vai Sabe toda a função Mostrando pra esse cara Como faz provisação Você é o cara do dado? Aqui a rima é rara Se cê é o cara do dado Cê tem dado em sua casa Olha só O que eu falo pra esses caras Esse cara pensa que faz a rima E pensa que ele tem conhecimento raro Não Tá do em casa não Rádio frio Os majores Olha pra mim Cê vê se me respeita Eu não faço rima Pros menores Calma, filho Tá muito afobado Parece que você tá chapando Dos dados Dos dados Que terão virados Eu deixo uma linha Lacei o desgraçado É desgraçado Que é a tua vida Tá ligado? Com certeza Mano Com certeza Eu rio da sua cara Mano Já chegou falando Agora com certeza A rima Repara meu Mano Já chegou falando Aqui agora Mano Rima é o dia inteiro E tem nem a porra do seu papel O que que cê tá arrumando Quando cê faz Só improvisada Cê falou que falou Que falou Que falou No final cê não falou nada Falou até de bigode Aqui no RAP Eu sou mulher E o meu bigode É mais grosso Que o de vocês Vem geral Vem geral Vem Vem caralho Vem mais de três Cê falou Que cê não faz Rap por menor Eu não tô sozinho Hoje esqueci Fudeu Porque o RAP É pus baixinho E tá ligado Mano Aqui você já ducha Se cê não sabe Peguei a referência Da Braba Ela é a Xuxa Olha só Então volta pro primário Cê é a Xuxa Eu sou o capeta Rimando ao contrário Ei, 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 ei Rá, rá Do meu lado Tá a Rios Pede ajuda Para a Cote Cê sabe Com mulher Que tem um bigode Amigo Nenhum próprio Capeta pode Vou falar Você é mó vacilão Seu pé é mó feio Parece com a minha mão Tá ligado Meu parceiro Mano Aqui agora Você só riu Mata o primeiro Orelhinho E depois a riu Mas meu Que é a sua mão Tá vendo que Sua rima não se compara Só que vou te mostrar Uma coisa É bonito Quando eu dou ela Na cara Deixa eu te explicar Aqui, aqui Eu não sinto Pra mim Você é arisco Vira Sua rima E vira o disco Cê falou Que é o capeta Cê é meia A meia A meia Mas esse futeu Que eu sou 7777 Hoje você se futeu Que vai ter de frente Com o play 7 7777 Sua referência Não manjo Minha cara É o rap 90 Minha fase Do oito É o anjo Sabe amigo Essa aqui é a treta Não sei Sou o segundo sol Ou tocar Da sétima trompeta Credo 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 De mais Três Dois Um Tá ligado Com certeza Mano Aqui Agora Opa Vou perpetuir Vou batendo Aqui Agora Mano Mano Ratatouille Tá ligado Mano Vou falando Agora Com certeza Mano Sua fraca E repare A sua orelha É safatou Cê vermelho E tá escrito Pare Por isso Que você é fraco E aqui Não se esqueça Ele é ratatouille Mas eu sou também Igual o rato Você é maronete Na sua cabeça E você não vai entender nada Até porque você é incompetente Me mostrou medo agora Porque cê não me atacou Em um verso presente Garulho pra batalha Não Garulho pra batalha É isso Aí família Vamos lá Quem começou Foi a dupla do Caibig Quem acha que a dupla do Caibig Ganhou esse rádio Não pode o garulho Diferentemente Quem tem Copa A dupla da Rios Quem acha que a dupla da Rios Levou esse rádio Não pode o garulho Pela plateia Rios e BPO Durados em 3 2 1 Rios e BPO Primeiro rádio Pra geral gritar Tá ligado Várias A gente saiu de casa Pra aqui 300 mil pessoas Rapidão Rapidão Vou falar pra geral Aqui ó A gente tá no movimento De rua E já passou de meia noite Então vão se cuidar Cada um cuidando De nós aqui mesmo Fechar aqui ó Porque qualquer coisa Que acontecer Todo mundo aqui tá junto Entendeu Então Vamos juntar aí ó Ficar geral perto Do outro aqui Pra gente juntar Porque isso aqui é cultura Isso aqui é liberdade de expressão A gente pode estar aqui Mas a gente tem que Estar Um junto com o outro Tá ligado E é isso Geral com a mão pro alto Geral Geral Se ninguém Vai botar a mão pra mim Nós vai ficar com até 3 horas Geral É isso Salta o beat De jeito que der Tchau puxar Tchau puxar aí ô Deixa eu puxar Deixa eu puxar Deixa eu puxar Deixa ela Deixa ela Deixa ela Visão Ei 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 Eu vou puxar um grito Todo mundo já sabe o que é E as mina batem de mão E as mina batem de pé E luta de mulher É onde ela quiser E as mina batem de mão E as mina batem de pé E luta de mulher É o que elas quiserem Vão 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 Eu sou o Ratatouli Mas você não é bom Eu tô gordura igual o Jacã Você é vergonha dessa profissão Fio de um zumbê Assim consensual A pronta sete tá fazendo rima Mas a sua cara eu nunca vim aqui Ha 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 Imagine, imagine, imagine Imagine Ha, que é que eu falo francês Mas você vai se foder Cê bateu, tem a fronte com o professor Agora cê vai morrer Sabe né, filho Que aqui vai tomar no cu Eu não preciso falar francês Brasil É nóis, é tudo Por isso cê não faz uma improvisada Tentou falar espanhol Vou falar com você, Caibique Tu não rima mais nada Vou falar um bagulho pra tu Cê quer falar em outra língua, em inglês Entende o que eu disse, fuck you Cê puxou o ataque, tão venta a resposta Cê puxou esse idioma, idioma de bosta Tá ligado, meu mano? Tá ligado, mano, a rima é expressa Seu joelho dá uma seta pra esquerda, tá pra direita Olha só, meu amigo, nem sempre sinto Uma pra direita, outra pra esquerda Mas você mesmo tá tomando no centro Cê já tá vendo, pra mim Cê não manda ideia Cê deu golpe de vista e o seu corpo Eu já joguei pra plateia E aí, rio, sabe por que eu não falo? Só ainda tô na obra Porque eu nunca vou falar A língua nas cobras Cê sabe que eu vou matar É, bicho, chítero, solto o moleque Rima, vem, fuck you A cobra troca de pele Cê não vai entender a entrelinha Já nega, doce, troca de nez Com o troca de calcinha E deixa aí Ei, ei, ei Ei, ei, ei Pra mim você foi fraco até porque Sua rima não é certeira Você não demonstrou nada E parou no meio da geladeira Rima, gente, três, dois, um Tá ligado com certeza Mas não vou falando agora A rima estática A rima é de geladeira E você não congelada Eu tô gelada Mas não vou falando aqui agora Meu mano, agora na rima esteira E sua orelha parece uma frigideira Olha só Te falta atitude É barbeiro ou cirurgião? Nem não tô Tô Hollywood Tá vendo, filho? Cê tem a consciência O rap que eu aprendi Não é sobre a parede Eu não sou cirurgião Sabe, o rap é verdadeiro Hoje eu vou cortar essa carne Então me chama de açougueiro Tá ligado, filho? Que hoje eu te furo Olha a primeira vez Nego doce Olha o cor do chucre Sua rima convém Cê falou que era açougueiro Eu sou açougueira também Só que nessa batalha Aqui no sapatinho Eu vou te ficar inteiro Saia despedaçadinho Cê tá ligado, mano Eu vou falar nota até segunda Hoje cê vai apanhar pro timão E pra arupumba Eu vou falar no agora Rimazinho Três, dois, um Tá ligado, com certeza, mano Eu vou falar no agora, mano Na rima Nesse mar morto No meu verso eu trouxe vida Tá indo pra batalha Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Vamos lá Quem começou foi a dupla do BPO Eu acho que a dupla do BPO ganha esse Rodman Ponto Barulho Diferentemente quem terminou foi a dupla do JBS Eu acho que a dupla do JBS ganha esse Rodman Ponto Barulho PPO e Rios JBS e Caivinho PPO e Rios que na plateia Girada de 3, 2, 1 PPO e Rios